Hoje uma presença ilustre nesse programa, está aqui Carina Cufa, advogada do presidente Bolsonaro, pós-graduada em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, pós-graduada em Direito Eleitoral pela Escola Paulista de Direito Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Professora, convidada em especialização Direito Eleitoral do curso. Muita coisa tem pra falar isso. Eles copiam. Os caras copiam. É a advogada. Os caras copiam do Wikipédia, bicho. Eu tenho um ódio. Tem até WWW. Eu tenho um ódio de quem copia. É preguiça. Acordei esse dia da manhã. É preguiça, doutora. Tudo bem, Carina? Tudo bem, ótima tarde. Como é que você está? O que nós vamos falar aqui? Que rolou, hein? A pauta. A pauta está muito enrolada. É do Leonardo. Do que? Daniel Silveira. A pauta é todo esse momento que a gente está vivendo. Ninguém sabe direito. Uns falam que é uma briga. Uma briga de um com o outro. Os poderes estão meio que balançando. Mas eu prefiro assim do que a roubalheira... Desenfreada. A roubalheira desenfreada do que comprar as coisas e ficar tudo muito quietinho, entendeu? Emílio, a gente está num momento agora de romper com o sistema. O presidente tem esse jeito dele de colocar tudo de forma aberta. E eu acho que para o Brasil esse é um momento importante. Porque se nós ficarmos nessa polidez o tempo todo, um rouba, outro finge que não vê, outro aprova as contas, outro não funciona. A corrupção sempre foi a paz do Brasil. Ou seja, a corrupção era a nossa paz. Dá um cala a boca para o Brasil. Dá um cala a boca, está tudo certo, todo mundo é amigo. Era bom. E todo mundo ganha. Eu digo para você que também não é ruim dessa maneira. Você acha? Não é ruim. Mas pode... Não, depende. Mas depois estoura. Depende para quem também. Por muito tempo, assim, o país vai a um colapso, né? Não tem como manter dessa forma. A gente precisa ter uma ruptura. Eu acho que veio num momento importante. Essa... Quando eles falam assim, ah, está em guerra os poderes. Cada poder tem que entender os seus limites. E ali a gente vê, ah, é o Bolsonaro. Não, não é o Bolsonaro. A gente vê o Legislativo prevaricando quando deveria tomar algumas iniciativas, se posicionar. A gente vê o Judiciário passando dos limites. E não é de hoje, não. Não é de hoje, não. Sou advogada há 20 anos e eu venho acompanhando isso. O Judiciário, ele... Em todas as instâncias, ele vem extrapolando há muito tempo. Então, precisa ter essa mexida. E toda a fase de suptura, ela não é pacífica. Ela não é tranquila. Então, tem grito de um lado, tem grito do outro, um reclama, o outro está insatisfeito. Isso é bom. Claro que depois a gente espera que venha a calmaria, mas não calmaria com corrupção. Ô, Karina, dá pra separar, por exemplo... É, mas não sei não, viu, doutora. Não sei não, não sei não, não sei não. A corrupção, ela traz uma certa paz. Pode ser. Tem por área. Mas depois vem uma bucha. Agora eu vejo o seguinte. Não sei se vocês atentaram o número. Eu tenho um número aqui, no meu grupo, que o Samir não gosta. Desprestigiado. A gente teve foto já. O meu grupo é muito achincalhado e muito descompromissado. Aí eu vejo o negócio das fake news, tá. Eu tava vendo os números em redes sociais de Jair Messias Bolsonaro. Sim, são impressionantes. Aí eu te pergunto. As coisas, elas sempre estão nas entrelinhas. O Bolsonaro, ele tem no Twitter quase 8 milhões de pessoas. Ele tem no Facebook 14 milhões. Ele tem no Instagram 19 milhões, quase 20. YouTube quase 4. E TikTok. Ó, dancinha do Bolsonaro. Ele tem 1.3 milhões. Ou seja, se o Bolsonaro dispara um pedido pra algumas pessoas ali. Pra rede dele, né. Ele é muito forte. Ele é muito forte em rede social. Talvez por isso. É. Mas eu não posso afirmar. Claro. Porque quem sou eu pra afirmar? Talvez por isso haja esta preocupação em relação à reeleição de Jair Bolsonaro. É isso, doutora? Ele é uma figura muito forte, muito querida. A gente vê as pessoas assim. Eu sou só uma advogada. Não sou uma celebridade, não sou política. E eu vejo o carinho que as pessoas têm comigo por ser advogada dele. No nosso escritório a gente atende diversos outros clientes. Mas nunca veio uma... Olha, gosto de você. Te sigo. Te admiro. Por conta de um cliente. Então ele é uma pessoa querida que traz isso. Eu vejo que quando houve a... Trouxeram aqueles inquéritos das manifestações antidemocráticas. De que de antidemocráticas não tem nada. Eu falo porque eu participo. Quando trouxeram também outros inquéritos da fake news. O das manifestações. O que aconteceu na prática? Por um período a sociedade ficou com medo de ir às ruas. Porque nós vimos alguns militantes serem presos. Os black bloc lá? Os black bloc? Não, eu digo recente. Sarah Winter, que era a mais radical. O Alan Santos, acho que foi por conta da fake news. Mas de manifestação foi a Sarah Winter. Tinha o Daniel Ativista. Eu não sei o sobrenome dele, mas na rede social. Mas esses caras não são? Não, é outro Daniel. Esses caras não são Robert? Sabe o que é? Pode aparecer. É, é isso. Não vão fazer mal a ninguém. É gente que gosta de aparecer. Teve o cantor, se o planejo. Aí veste aquelas roupas. Sérgio Reis. Sérgio, imagina o Sérgio Reis. Pegaram o perante do Sérgio. Eu conheço o Sérgio Reis. É um doce de pessoa. Você acha que ele ia ameaçar alguém? Mas quis aparecer naquela hora. E o judiciário levou aquilo a sério demais. O que aconteceu com esses inquéritos? As pessoas secuaram, ficaram com medo, pararam de ir às ruas. E agora estão retomando. Agora as pessoas, ah não, vamos às ruas, porque a gente tem que lutar pela liberdade. Por quê? O que a gente tá vendo? É rede social cerceando a fala das pessoas. A Bia Kicis, eu tiro uma foto com ela, tento marcar ela, que é impossível. Não, aparece uma mensagem, que ela é produtora de fake news sobre Covid e que eu não posso marcá-la. Tá bom. O Netinho, cantor lá da Bahia, que cantava Omila, ele é a mesma coisa. Ele pediu esses dias, ele falou, Karina, entra com uma ação pra mim contra o Instagram, porque eu não consigo movimentar minhas redes sociais. Eu vou ser candidato a deputado federal sem rede social? Então assim, há um excesso. Porque, ok, a pessoa cometeu um ato ilícito na rede social, quem, o ofendido, ele pode entrar com uma ação de indenização, uma ação criminal imputando injúria, calúnio, difamação, e até no período eleitoral tem ação específica pra isso. Agora, censurar, eu sou totalmente contra qualquer tipo de censura. Censura é assim, ó, você tá proibido de falar qualquer coisa. Você não pode falar Covid, você não pode falar assim, olha, eu tô espirrando, tô com uma gripe, não pode. Então, o que as plataformas estão fazendo através do algoritmo, é justamente isso, proibir que a pessoa fale determinados assuntos, ou simplesmente boicotar o ponto de eu não conseguir marcar a Bia Kiss. Mas, imagina, como que ela vai pra campanha, como que Natinho vai pra campanha, e tantos outros, de uma forma desigual. Não tem como ir de uma forma desigual. Todos os candidatos têm que ter os mesmos direitos de exercer a plataforma, ou acabar pra todo mundo, ou dar pra todo mundo. Não tem como limitar. Carina, a Fontenelle veio aqui, aí ela falou que tem alguns processos, né, a gente sabe dessa briga do Bolsonaro com o STF, ela falou que nos processos, os que ela entra, eu chamo ela de bolsonarista. Você vê essa questão de partidarismo, porque a pessoa é um apoiador do Bolsonaro, porque ela vota no Bolsonaro, ou é um militante pró-Bolsonaro, de uma boa parte da classe jurídica julgar por conta da posição política da pessoa? Olha, o que eu acho sobre julgamento? Processo não tem que ter capa. Isso significa o quê? Não tem que ver quem é o advogado ou quem é a parte, muito menos. Mas, eu digo pra vocês, já aconteceu comigo de despachar um determinado processo, que nem era do presidente, nem... E falaram assim, ah, advogado do Bolsonaro, né? Só porque rotulou por vocês? Rotulou, né? Então, assim, atendo bem, atendo mal. Então, a gente até tem essa dificuldade e vai administrando, né? Graças a Deus, o escritório tem um trabalho consolidado, a gente tenta, ao máximo, manter uma isenção. Claro que eu não vou ficar omissa, porque eu não quero que a esquerda volte. Então, se eu tiver que fazer articulações, se eu tiver que movimentar pra impedir que a esquerda volte, óbvio que eu vou fazer. Como tantos outros advogados fazem. Pela lei, né? A maior parte dos advogados são de esquerda. Isso é... É até engraçado. Muitos amigos meus... Até porque a faculdade, ela leva isso, né? Mas é o de esquerda com... O de esquerda com iPhone... Sim, claro. Esquerda caviar. E aí, eles acham bonitinho, assim, ah, eu sou de esquerda. E divulgam e fazem campanha pro Lula nas redes sociais. E todo mundo fala que é bonitinho. Quando eu comecei a advogar pro presidente, diversos amigos meus, até uns que falavam que, ah, não sou nem direita, nem de esquerda. É... Olha, não se manifeste em favor do seu cliente. Você vai queimar a sua carreira. Não faça isso. Eu falei, por quê? Todo mundo fala bem do PT, né? Os advogados falam bem. Por que eu não posso falar bem do Bolsonaro nas minhas redes? Tento de ser comedida por conta da questão profissional, mas eu tenho lado. E... Nem. Mas você sabe que eu acho que nem é Bolsonaro, sabia? Eu acho que nem é Bolsonaro. Como que eu queria, Emílio? Eu acho que é meio anti-PT. Ah, é? Não engole mais esse papinho. Exatamente. Esse papinho. As pessoas já perceberam que esses caras têm esse discursinho, ai, como eu sou limpinho, minha moequinha é branca. E estão vendo a roubar e não querem isso. Eu acho que é muito mais isso do que a própria figura de Lula ou de Bolsonaro. Eu acho que são duas figuras anti... Eu acho que é mais um caminho que eles querem pro país. Querem colocar a esquerda como pop. Não, não, não. O que eu digo é o seguinte. Eu acho que tem gente, tem gente que não cai mais nessa conversa da esquerda, que pra frente vai ser bom, porque já passou muito tempo e o Brasil tá envelhecendo. Você vai aprendendo com cada porrada que você toma, assim, a pessoa fala, pô, essa conversa de esquerda... Você precisa ter tontos novos pra... Você precisa ser muito tonto, você precisa ter muitos jovens tontos pra cair. Hoje o que é o jovem tonto, o moleque, ele cai, porque ele é tonto, ele não caiu. O cara mais velho... Já caiu. Já caiu, a gente tá envelhecendo. É, a gente já mudou. Então, quando o cara vem com esse discurso, que é meio coletivista, que é meio não pra frente, vai resolver, fica em casa agora. Mundo verde. Quer outra, quer outra conversa, quer um negócio, vamos cuidar da saúde agora pra frente e a gente vê a economia. Olha a economia do jeito que tá. Olha essa inflação no mundo inteiro, hein. E essa inflação agora é só dessa pandemia. A guerra não entrou ainda, o Samy vai arrancar os cabelos na hora que tiver. Não, tem o negócio da China. Então, esse negócio aí, esse negócio que passa, é o discurso, é o discurso que a pessoa não acredita mais. Não é nem na figura. É, pode ser. É bem preocupante, né, e a gente vê tudo que o Bolsonaro fala, olha, tem que continuar tocando a vida, né, empresarial, privada, mesmo durante a pandemia, pra não ter um colapso na economia. Ah, então o Bolsonaro tá errado. Se ele falasse assim, use máscara, todo mundo, não, não vamos usar máscara. Doutor, é uma coisa que eu sempre fico em dúvida, é em relação às redes sociais. Em dois sentidos. Essas sanções das redes, é uma vontade da rede ou é o STF dirigindo a rede e complementando, e complementando. Se eu quiser criar uma rede minha, eu sou empresário que quer criar uma rede. Aí eu faço minha rede e minhas regras. E dou banho quem eu quiser, quem eu vou com a cara, claro, não vou discriminar por sexo, nem religião, nem raça. Eu posso fazer isso? Então, você viu o que tá acontecendo com o Guerrer, né? O Guerrer veio com uma toada de direita, eles não escondem. É uma rede social. Guerrer, Guerrer. Como é que chama? Guerrer. Não fala ninguém, Leila. Guerrer, Guerrer. Você falou que você falou do jeito como se a gente estivesse com 12 vídeos. Ninguém sabe. Eu pensei que Guerrer era uma que presta a liberdade. O que aconteceu? O TSE questionou o fato... A Guerrer e o outro foi a... O Telegram questionou as redes por não terem sede, uma filial no Brasil. Imagina uma empresa ser obrigada a ter filial em todos os países. Não existe isso. Claro, a intenção deles é que a decisão judicial seja cumprida mais rapidamente. Mas você busca formas pra isso. Então, o que acontece? O Judiciário, ele quer tutelar as redes sociais. Desde 2019, mais ou menos, o TSF vem fazendo reuniões com Instagram, Facebook, WhatsApp. Então, eles já estão fazendo essas reuniões. Essas reuniões não são públicas. A gente não sabe o que falar. Mas eles perdem o jogo. Qualquer um que entra... Você acha que o STF vai mandar no Facebook, no Twitter, nas redes sociais? Mas, algumas vezes acontecem... Careca? Mas, Emílio, já saiu do ar algumas vezes. Não sei, sai um... Tira do ar, são sonhos. Sai um, mas o cara arruma um... É tecnologia, bicho. Não, isso sim. É que nem o Napster. O Napster, o cara quebrou a indústria fonográfica. Porque ele falou, vou brigar com esses moleques. Era dois moleques que inventaram o Napster. Quebrou a indústria... Mas ele quebrou a cara. Por quê? Porque... Mas o ponto é... É tecnologia. Tudo bem, eu concordo com você. Mas estamos na... Agora é eleição. O próprio WhatsApp agora também tem uma regra que é parecida com o Telegram, que você cria grupos lá. E também falou o seguinte, só depois das eleições que a gente vai utilizar esse tipo de ferramenta. E aí muda o jogo, não? A gente vê, de certa forma, a eleição pautando as redes. Quando a rede... Eu, se eu fosse dona de uma empresa de rede social, eu ia falar, ninguém manda aqui. A minha empresa é privada, tem os seus limites. Ah, teve uma ordem judicial, vou cumprir. Mas não... Mas doutora... Cumprir e recorrer, né? Desculpe interrompê-la, mas pensa comigo. A princípio, a rede social era livre. Por quê? Porque a rede social chegava pra você e falava, olha que eu inventei aqui. Você pode encontrar os seus amigos no mundo inteiro, amigos do seu colégio. Aí você entrava, olá, eu sou o Emílio. Aí vinha a namorada de 100 anos. Vamos tomar uma breja. As fotos antigas. As fotos antigas. As fotos antigas, o pessoal do colégio. Aí o outro veio e falou assim, olha que legal isso aqui, você pode ter uma fotinho dançando. E o cara foi carregando dados. Até o dia que apareceu um cara, como o Trump, como o Bolsonaro, dominando essas redes, tendo milhões e milhões. Mas aí os caras falaram, opa, isso aqui que eu tava dando uma brincadeirinha pra vocês lá atrás, pode mudar a história de um país. Essa brincadeirinha, aí o Zuckerberg falou, opa, eu sou mais foda do que qualquer cara, do que o Trump. Eu escolho quem fala. Eu vou escolher aqui quem fala. E agora a gente entrou nessa encralacada. Entrou nesse negócio, é que o cara deu uma brincadeirinha pra você e acabou virando uma coisa muito poderosa. E agora, doutora? E agora mesmo? E agora eu te pergunto. Como que faremos? Porque se a gente não tem, assim, como brigar, que nem o Sam me falou, ah, vou construir a minha rede social. Ótimo, eu já vi pelo menos quatro pessoas tentarem. E plataformas boas. Uma eu prestei até consultoria. Mas não vai pra frente. Eu acabei de falar do Guerrer. É uma plataforma que funciona bem, é bonitinha, tem as mesmas funcionalidades, mas não pega. E não pega por quê? Falta investimento? No caso deles, acho que não é. Então, preocupa. Como que a gente faz pra virar o jogo, né? Esses dias falaram da volta do Orkut. Aí tem gente que fala assim, ah, não acredito que o Orkut vai pegar. Depende. Se o Orkut vier com uma atuada de aqui, ó, tem liberdade de fala, eu acho que pega. Porque o nome é forte. E claro, uma ferramenta que funcione bem, né? Porque a gente vai vendo, se pegar o Orkut lá de trás, ninguém vai querer usar, né? Porque é uma ferramenta bem antiga. É, mas eu não sei se você entra, por exemplo, com o processo contra a plataforma. Já aconteceu isso de você defender o Bolsonaro? O tempo todo. O tempo inteiro você vai lá. E aí, como é que funciona? Vou te contar um caso do Eduardo Bolsonaro. A gente entrou com uma ação, porque o Facebook, olha que absurdo. O Eduardo fez uma postagem sobre um... Aí ele pôs a foto do jornalista e do editor da revista, que fez uma matéria falando da esposa dele, que tinha atendido por um período um jornalista que inventou que era paciente. Da Istoé. É, da Istoé. Ela é psicóloga. E aí, enfim, ele publicou uma matéria. Aí o Eduardo fez uma postagem que não tinha nada de crime ali, nada que geraria uma indenização, falando o seguinte, esses dois foram os que fizeram uma... Foram responsáveis pela minha matéria contra a minha esposa e citou o que estava na matéria. Só isso. Imediatamente o Facebook excluiu a postagem dele. Imagina, excluiu sem decisão judicial, sem nada, excluiu horas depois. E aí a gente entrou com uma ação. O desembargador do caso, logo após a minha sustentação oral, ele disse, eu fico abismado com o que está acontecendo. Toda hora o Facebook, Instagram, entre outros, vem ao judiciário recorrer das nossas decisões falando, nós somos uma empresa privada, você não tem que se meter nisso, o judiciário não tem que cercear a fala das pessoas. E decidiu o que tira, o que coloca. E agora, a própria plataforma sem decisão judicial, tira e vem falar para a justiça que eu não posso mandar por de volta? Então, assim, o desembargador ficou estarrecido com a situação e deu uma chamada no advogado do Facebook. Mas eles mandam e não adiantou muita coisa. Não, não adianta, fica nossa indignação, né? Tá bom. Porque eu preencho o formulário de reclamamento. Pois não, Superman. Perguntas curtas. Perguntas curtas. Sem homenagem. Bem, para o Superman. Na verdade, Karina, prazer estar com você. Eu gostaria de saber qual é a complexidade em termos de numéricos, de ações judiciais contra, não só o presidente Bolsonaro, mas a família dele. Você atende todos, não? Quase. Quase. e qual o número de ações que o escritório tem titularidade hoje e como que é? Quer dizer, porque você tem que ter uma infraestrutura até bastante grande para conseguir atender a quantidade de demandas, né? Se não me engano, quando o Bolsonaro se candidatou, ele tinha 5 mil ações judiciais contra ele. Não era alguma coisa nesse sentido? Não, não, não. Quando ele se candidatou, ele tinha algumas, assim, sei lá, acho que umas 5, 8 ações, mas era refeito, assim, falou da Maria do Rosário, a ação. Falou nessas coisinhas. Aí, durante o período eleitoral, tivemos umas 700 ações para cuidar, né? E hoje está reduzindo bastante, até porque hoje tem a Advocacia Geral da União. A AGU, ela é responsável por todas as ações em que o presidente é responsável, no polo passivo, ativo, enquanto presidente da República. O que não é da AGU, a gente acaba atendendo conforme o encaminhamento dele. Então, assim, não são muitas ações. A AGU é o Mickey agora, o Mickey? É o Mickey que está lá. É, está na AGU. É o Mickey. Pô, fala o nome, o caramba. Bruno Bianco. Bruno Bianco. Gente finíssima. Ele é, muito bacana, muito inteligente. O cara é muito top. Fez muito, inclusive, na pandemia. Fez. Voz horrorosa, né? O cara, não fala assim, top. De carreira também. Trabalhou com a Dilma, com todo mundo. A gente tem nesse governo exemplos de pessoas que estavam, né? São de carreira e subiram, estão fazendo um bom trabalho. Eu fico feliz por isso, porque nós temos um corpo de ministros competentes e não políticos, como sempre foi. A gente tem políticos hoje, mas antes era só político. Mas, voltando à sua pergunta, só para concluir, o escritório tem uma demanda grande de bolsonaristas, né? Deputados, senadores, até algumas pessoas da militância. Na parte eleitoral, a gente tem 80% das ações são de bolsonaristas. Os outros são políticos de centro, né? Esquerda a gente não advoga. E tem as outras áreas do escritório, né? Que tem uma demanda grande também. Tanto que a gente tem escritório hoje em São Paulo e Brasília. Estamos abrindo no Mato Grosso e em Rondônia para atuar no agronegócio. A gente está fazendo parcerias com escritórios do agro. O meu advogado e do Zuzu é o Cacai. Que lado nós estamos? Você gosta do índice? Eu gosto de todo mundo. Deu arrumado. Hein, doutora? E o que vai dar, hein, doutora? Jogador. O que vai dar, doutora? Eu te pergunto. Quer fazer pergunta, Alba? Eu quero. Vocês estão meio quietão hoje. Vocês comeram já, né? Vocês já comeram os caras de uma dormida. O Marcão... Isso aí vinheta, estão com medo da doutora. Lógico. O Marcão falou dos processos. Como é que é a relação com o presidente? Por exemplo, quando o cara chama ele de genocida. Se você chamar a gente aqui de genocida, pode entrar com o processo. Como é que é o presidente? E tem um conflito de você falar pra ele, ó, você tem que entrar com isso aqui. Ele fala não. Ou ele fala pra você, olha, eu quero entrar. E você fala, melhor não. Como é que é essa questão de o presidente processar, entrar com o processo? Quem manda é o presidente. Tá certo. Qualquer escritório, quem manda é o cliente. Ainda mais se ele for presidente da república. Aham. Mas como funciona essa questão que várias vezes ele falou pra gente em relação a xingamentos? Ele fala que ele é a favor da liberdade de expressão. Então, se a pessoa quer xingar ele, que fique à vontade. Ele falou que jamais vai cercear alguém em relação às falas, né? E aí o que ele tem feito? Mas não gosta muito, não. Ninguém gosta de ser xingado, mas fica cercadinho. Ele vai na mesma medida, né? Ele vai lá e fala da pessoa e xinga também. Mas nessa mesma linha, o pessoal da AGU instaurou, pediu pra instaurar alguns procedimentos disciplinares, administrativos, com relação àquela fala do pequi roto, aquele cartaz. Mas isso é a pedido do presidente, é bom esclarecer isso. Eu não tenho como afirmar. Isso teria que o Bruno mesmo responder. Mas provavelmente foi algum pedido dele. Assim, quando incomoda muito, ele entra com a ação. Mas o presidente não dá muito trabalho nesses pedidos de entrar com a ação. Ele tem mais ação se defendendo de pessoas que há... Por exemplo, lá no escritório, ele bloqueava... Não, ele bloqueava pessoas na rede social que xingavam ele. Aí a pessoa entrava com a ação. Olha, ele não pode me bloquear na rede social dele. São as coisas absurdas. Até porque a rede social é pessoal, né? Ele não foi a rede social do governo federal que bloqueou a pessoa. Aí eu concordo. Mas antes do Trump ser venido lá nos Estados Unidos, do Twitter, eles decidiram que o Trump tinha que aceitar todo mundo. Sim, que eu discordo e falo na nossa defesa. Por ser uma pessoa pública. É para todos. Eu acho que a pessoa pública tem que aguentar o rojão. E não pode bloquear. Eu acho que a pessoa... Se eu bloqueio a pessoa, a pessoa vê o que eu estou escrevendo. Ela só não pode entrar lá para me xingar. Não, pode xingar a vontade. No Twitter não pode. Eu não vou deixar. Se alguém quiser me xingar, eu bloqueio. Então, o que mudou, o que mudou, mais ou menos, é justamente isso. Hoje a pessoa pública é qualquer uma que está no Instagram publicando a imagem dela. Porque o artigo 5º te dá direito a você ser um cara que mantém a sua privacidade. Ele está lá no quintão da Constituição. A privacidade é garantida para você. Mas como você está se perfazendo e aparecendo para caramba em rede social, você deixa de ser público. Não é porque você é o Bolsonaro ou porque você é o Zuzu. Posso entrar na sua rede e te xingar o dia inteiro? Pode, a vontade. Eu nem tenho. Eu nem tenho. Por isso que ele está falando isso. É um negócio interessante. Não, não. Mas eu acho que quando você... Porque é duas vias, né, doutora? É duas vias. Virou duas vezes. Eu não xingo ninguém na rede social, obviamente, né? Eu mal imito a minha opinião. Porque eu tenho que tomar cuidado com exposições exageradas. E rede social, uma coisa curiosa aqui. Todo mundo fala assim, ah, não é o Bolsonaro que escreveu. Eu tenho um administrador ou o filho dele que escreveu. Toda hora falam isso. O Schauer lá do Samy que ele conhece. Golden Schauer. Golden Schauer. Falaram que não foi ele. Já teve algum caso específico que você conseguiu entrar com uma defesa? Falou, não, isso aqui é o administrador. Às vezes, ou... É o administrador. A gente não entrou nessa esfera. É a assessoria do Samy. A gente não entrou. O que tem questionado são bloqueios e a gente não foi por essa linha, né? Até porque a defesa que eu faço é da rede pessoal, não da rede de governo. Então, a gente não chegou nessa esfera de quem... Você é advogada de pessoa física, né? Pessoa física. Deixa eu perguntar um negócio pra você, doutora. Tô com problema. Tô com problema. Eu tenho um amigo... Mandar um PDF. Emílio, talvez eu advogue pra sua família. Não, mas eu não... Você não precisa falar. Eu vou lá, eu vou sozinho com o meu Colombo. Com o Terninho. Sem fazer a bainha. Comprei um Colombo. Barra invertida, né? Você tem uma ideia. O meu Colombo... Barra italiana. O meu Colombo... Aquele que brilha. Eu paguei R$ 3,99. E ainda usa. Ainda usa o Colombo. A minha preocupação é o seguinte. Por exemplo, a gente vê hoje em dia o Judiciário entrou na parada. Isso. Juju. O Judiciário entrou na parada no Brasil. Por quê? Porque a gente fez as manifestações. Eles prenderam muitos políticos corruptos. Eles prenderam empresários corruptos. E levantou... A moral. A moral deles. E eles viram ali um vácuo de poder muito grande. O Judiciário sempre foi o elo mais fraco da bagaça. Por quê? Porque era o cara que ia lá na Constituição. Chegava, afinal, o Ares lá. Que não aparecia. Isso que ia lá. Oi, tudo bem. Vamos fazer aqui. Virou televisão. Você lembra? Tudo ficou ruim com TV Justiça. Aí o que acontece? Eles ganharam um protagonismo muito forte. E hoje estão mandando. Hoje eles mandam mais do que... Talvez o Zuckerberg mande mais do que eles. Os caras... Os CEOs da Amazon. Da Amazon. Google. Esses caras talvez mandem mais que esse. Mas eu digo aqui no Brasil, esses caras estão mandando muito. Pra onde vai isso? Porque o poder você não quer perder. Olha, eu não tenho a menor ideia. Sinceramente. O ser do Judiciário. Me preocupa bastante. Mas eu não tenho a menor ideia de onde vai. E a minha preocupação é justamente por isso. Quando a gente fala em poderes, tem que ter um equilíbrio. Se não tiver uma alteração legislativa falando, olha, o juiz não pode mais dar entrevista. O juiz não... Assim... Criar uma regra. Criar uma regra. Eu sei, mas quem cria a regra é o legislativo. Quem cria a regra é a plataforma. Agora, o Lira lá e o outro lá, o Pacheco, eles já foram meio que... Mas são liso também, né? Eles são muito ensaboados, né? Eles têm medo, né? Eles têm medo do enfrentamento, eu acho. Eu acho que falta coragem. Só o Bolsonaro que tem coragem. Só que ele é sozinho, né? Então, enquanto não tiver um coro aí... Por isso que a eleição é importante. Se a gente tiver um número maior de deputados federais, senadores, o jogo muda. Porque a gente vê um legislativo forte. Então, é importante a gente pensar muito nisso. A eleição, eu acho que é sempre uma reflexão. Tem gente que fala assim, ah, não gosta de política. Como não gosta? Aí depois você clama que o arroz tá caro, que aumentou a gasolina. Tudo tá na política. Então, a gente tem que ter pelo menos consciência. Você não precisa participar da política. Mas você precisa ter consciência na hora de votar. Falar, não, esse aqui eu não vou votar porque ele roubou muito. Ou volta a corrupção. Aí a paz volta. Exato, todo mundo fica feliz de novo. A paz volta no dia seguinte, doutora. Volta, volta. Ô, Karina, você tá falando da eleição. Uma das grandes polêmicas do Bolsonaro foi ele levantar ali aqueles possíveis fraudes da urna eletrônica. Como é que você analisa essa questão do TSE? Se você falar isso, vai derrubar agora. Não, eu tô perguntando isso. Calma que eu vou ser bem. Eu sei, mas derruba no YouTube, pô. A gente fala... Então pula a pergunta. Não, o YouTube agora... Você viu? Censura, censura. Eu não sei, mas é o YouTube. Por que a gente não pode falar isso tecnicamente? YouTube, foda-se. Vai assim mesmo. Se quiser, tira. O YouTube agora, ele fica ouvindo. Se você tem um robô ouvindo, a besta aqui fala fraudes eletrônicas. Pronto. Ele já não tira. E tem o robô bonzinho e o robô mal. Nosso canal não roubou mal. Falando sério, falando sério. O que acontece? Não é o robô bonzinho. Quando o cara fala fraudes, a gente fala pra dar uma... Porque tem como dar uma volta? Tem. No... Vocês não viveram na época dos militares, da censura, que a gente tinha que dar a volta no mundo. Falar receita de bolo. Então é o seguinte, você precisa dar uma volta no... Se você falar fraudes... O que você falou? Das possíveis fraudes. Não vem não se você não falou das fraudes. Exrituais, potenciais. Ele pega isso. Ele pegou isso. Ele ouviu. Fraudes, o robô lá. Ele tá ouvindo. Robô. Chupa gostosinho. Chupa com o robôzinho do Google. Vai tomar banho. Então ele pegou essa frase. Urnas eleitorais e não sei o quê. Covid. Também essas merda. É, não pode falar nada. Não pode falar nada. Aí ele pega, ele faz o quê? A gente tá dando uma bela audiência. Conta aí. 82. Estamos com 82. E termina o programa, ele cai pra zero. Aí a robôzada... Os robôs começam. A anta. O que você falou? Possíveis fraudes. Fraudes eleitorais, você falou. As fraudes... Eu ouviu isso. O robô já pirou. O robô já foi lá e falou... Opa! Dá pra falar espanhol. Ele não vai jogar pra frente. Então tá lá. Lá, lá ele. Aí tá lá. Mandou um Leonardo nas eleições. Isso. Aí você precisa arrumar um jeito. E é isso que eu digo. Que o STF, ninguém vai ganhar. Por quê? Porque tem como você dar a volta. Dá um baile, né? Entendeu? E o povo não é bobo. Abaixa a rede Globo. O povo não é trouxa. Isso que a gente conta. Que a gente sempre acha que o povo é burro. Que vai cair um burro. É isso. A manifestação tá voltando a encher. Isso. Então, e agora? Eu vou daí, então. Aí você, depois disso que eu falei... O Leonardo. O Leonardo, né? Aí tem a questão do TSE e dos órgãos ali que lidam com isso, meio que sendo apartidário. Meio que tomando um lado. Como é que fica se alguém contestar isso? Bom, contestar... Vou dar a minha opinião. Acho que não vai acontecer nada. Porque quem dá a decisão final é o TSE, no máximo, o Supremo, se houver recurso cabível com matéria constitucional. Agora, minha opinião sobre essa palavra que a gente não pode dizer. Leonardo. É, Leonardo. Vou falar Leonardo isso. Eu vi como que funciona aquele modelo proposto pelo projeto de lei do presidente que chegou a vir a lei, mas o Supremo declarou inconstitucional. Não tem a violabilidade do voto. É uma urna de acrílico fechada. A pessoa vota lá eletronicamente. O papelzinho imprime e cai dentro daquela urna. Se precisar, faz uma recontagem. Ou você pode também, aí não sei como que eles iam definir que isso não foi previsto na lei, uma recontagem que vai sair lá depois só para confirmar a validação dos votos. Também seria possível isso. Então, assim, o Supremo falou que era inconstitucional porque haveria inviolabilidade. Como se você pegasse seu papel e enfiasse no bolso e saísse correndo. Não dá. Aquilo é lacrado, fechado. E o que eu penso sobre isso? Se é um sistema que funciona, já funciona em outros países. É seguro porque você tem duas contagens. Tem a eletrônica e a por papel. No papel pode ter um QR Code para evitar que, que nem antigamente, o voto de papel, a pessoa chegava com um saco assim. Caía três no chão. Caía, às vezes, com o elástico assim amarrado, né? Porque alguém enviava lá dentro. É mesmo. Nesse caso, não é possível isso. E o que eu penso? Se a sociedade está clamando tanto por isso, falando, olha, sociedade questiona o funcionamento do Leonardo, por que a gente não faz um modelo, nem que seja 20% das urnas, né? Por que a gente não faz esse trabalho para mostrar que, de fato, funciona o sistema eletrônico? Não digo assim de... Não estou dizendo se funciona ou não funciona. Eu só estou dizendo que a gente tem que ter um sistema que comprove que é listo. Até porque não basta ser honesto. Tem que parecer honesto. Mas eu acho que funciona, doutora. Eu acho que o Leonardo... Eu também acredito. Eu acredito no Leonardo. Não, mas já foi discutido, né? Eu acredito. Não, não. Eu acredito pelo sistema. Eu acho que é organizadinho, é bonitinho. Você vai lá, tem a sua... Talvez em algum lugar, mas também, puta, é muito... Mas o outro também pode falhar. Mas a questão não é essa. Eu até sou a favor de qualquer coisa que aumente nas parênteses. Mas também já foi votado. Isso é coisa do passado. Minha questão é, já foi votado. A gente vai ficar discutindo isso. E aí, doutor, o que me preocupa é a insegurança jurídica. Muitos empresários olham esse país e falam assim, ó, o presidente fala uma coisa, o STF fala outra, o Senado às vezes vira um circo. O que o cara faz? Ele fala, não vou investir meu dinheiro aqui, que só tem maluco. E, nesse sentido, a gente não melhorou. Melhorou, sim. A insegurança jurídica? Ah, não, insegurança jurídica não, mas melhorou bem outras coisas. A bolsa. Não, a gente não melhorou o ambiente jurídico. Melhorou, sim. O Correio, há 25 anos, era a pior empresa do mundo. E o Correio hoje é uma empresa boa. Ah, ótimo. É a Amazon e o Correio. Mas dá lucro, não vem, não. Dá lucro, mas é ruim. Tá dando lucro. Tem que vender. 25 anos não dava. Mas sabe por que tem que vender isso daí? Tem que vender, eu também acho. Porque, senão, vai, eventualmente, vir um outro partido em algum momento futuro, e vai destruir de novo. Vai usar como boquinha. Então você tem que vender. Você tem que vender. Vai usar como boca. Quantos emprego vai dar lá? E outra coisa. O sindicato. E outra coisa. Vai para o outro lado. As pessoas falam assim, ah, vou vender o que dá prejuízo e ficar com o que dá lucro. Não, isso é uma burrice. Porque a mesma coisa, falar assim, eu vou vender o apartamento que eu tenho ruim e vou ficar com o bom. Tá, você vai vender o ruim e não vão te pagar nada por ele. O bom vão te pagar bem. Então, agora é uma hora boa para privatizar. Queria juntar com a pergunta do Samy. Ah, muito obrigado. Pode juntar? Quer privatizar agora na época de eleição. Ele falou de insegurança jurídica. E eu queria aproveitar a atuada e perguntar para a doutora Karina. Com relação às manifestações, por exemplo, do Edson Fachin, presidente do TSE, agora no momento, ele fala muito em ameaça à democracia. Esse é o discurso propalado pela esquerda. Boulos e companhia. Você ainda trabalha junto ao TSE, diariamente, TRE e TSE. A minha pergunta é, são duas, na verdade. Você realmente acha que existe um problema de ordem institucional do ministro se manifestar dessa forma, com relação a, inclusive, suspeição junto a casos do presidente Bolsonaro? E como que você se sente como advogada para se manifestar livremente sobre eventuais abusos dos ministros? Você se sente receosa ou tolida para exercer o seu ofício? Eu tenho uma relação muito cordial com todos os ministros, me tratam super bem. Até como eu disse, eu atuo em outras áreas, com outros clientes. Mas opinião a gente tem que dar. E eu volto a dizer, eu acho que juiz, de uma forma geral, seja de primeira instância ou até ministro, não deveria dar entrevista, não deveria emitir opinião política. Então, eu acho que há um excesso, sim, quando qualquer ministro, juiz, vai para a imprensa para emitir uma opinião. Juiz tem que falar nos autos. Essa é a posição que eu tenho, sem fazer crítica nominal. Low profile. Mas juiz tem que falar nos autos. É, porque os caras também vão arrumar um pipi. Você viu lá o... Você viu o nosso querido... Repare bem. O Repare bem. Repare bem. O Repare bem. Vai arrumar o quê, amiga? O Repare bem. Vai arrumar o quê? O Repare bem. Foi lá, hein? O Repare bem. O Repare bem, minha estimada. Ciroca. É que precisa falar nomes assim. Vodka Ciroca. Ciroca. Já tomou uma Ciroca. Um Ciroca. O robô não pega o Ciroca. Ciroca ninguém conhece. Robôzinho, chupa, Robôzinho. Ciroca da massa. Ciroca. O que seria Ciroca, Robô? O robô agora tá falando lá. Ciroca é maravilhoso. Ciroca. Ciroca passou. Ciroca passou. Passou assim. O Ciroca. O Ciroca... Por que agora? Porque ficou esse negócio da polarização. Você tem que ir embora, doutora? Não. Ficou esse negócio da polarização. Tá polarizado. Ou o cara é da... O discurso agora dos caras é que o Bolsonaro... Ele é antidemocrático. Talvez esse negócio de chamar o povo na rua de estar com o povo... É mais ou menos. Os camisas negras, os camisineres lá do italiano... Mussolini. Mussolini. Talvez... Mumu. Talvez tenha alguma ligação, mas também vai saber. O Ciroca, ele ficou entre os dois. Onde ele for, ele vai tomar... É vaiado. Onde ele for... Se ele vai lá pra turma do PSOL, que ele desce o pau no Lula, os caras descem o pau no Lula. Se ele vai pro lado do Bolsonaro, você viu lá... Ele é o Fica em Casa agora. Tem que ficar em casa. O Fica em Casa. Ele virou um Maluco Beleza. Tem que ficar em casa. Tem que ficar em casa. Mas isso é rede social, né? É. Isso é rede social. É. A rede social, ela acaba, de uma certa forma, pautando tudo. Se... Eu lembro o que aconteceu comigo. O quê? Os irmãos Ventralbes começaram a inventar. Olha só. Ele falou que eu fazia parte de... Eu era líder de um grupo dos... Olhos... Olhos verdes. Eu ia falar olhos azuis. Pra você... Olhos verdes. Que era um grupo de pessoas que defendiam os militares e atacavam eles. Eu falei, eu tenho lá tempo pra fazer isso? Primeiro porque eu não... Ele criou um factoid. Aí ele criou esse factoid. Eu te juro, eu tive que suspender meu Twitter. Porque todo mundo me xingava lá. Falando que eu era líder dos olhos verdes. Que... É... Que mais? Ah, falou que eu era abortista. Que não sei o quê. É... Loucura. Isso é processo de julgamento. Que eu era infiltrada do PT. Processei. Sério? Puta, trabalho. Mas já ganhou. Mas ela é advogada. Ela já deu texto pro... Ela já tá tentando. Já é só você controver igual o Paísmo. Eu chego pra equipe e falo mais um de brinquedo presente. Mas assim, é... Pra vocês verem como a rede social, ela pauta as pessoas. Porque ele tirou ideias da cabeça dele. Nada com qualquer fundamento. E foi tomando corpo. Ô, doutora, deixa eu só fazer uma pergunta a respeito disso que ela falou que processou. Digeriu a comida. Agora digeriu. Agora o gordinho acordou. Bateu, caiu o camarão. Caiu o camarão. O camarão bateu. Não, falando nisso que a senhora disse aí que processou lá, né? O caramelo. É... E o Emílio falou. Pô, puta trampo. Não dá, pô. Pra quê? Você acredita? Dá pra você que paga o cacai. Ele tem um advogado com permuta. Pra ele dar trabalho. Porque ele tem que pagar o cacai. Não, eu vou lá com o palitozinho. Não, eu tô... Por que que eu pergunto isso? Porque eu queria saber se você acredita que... Quando acontecem essas coisas, você tem mesmo que processar, porque dizem que uma mentira repetida várias vezes acaba virando a verdade. Você acha que esse é o fato? Porque dá trabalho, é chato, mas vale a pena fazer isso pra que essas ofensas ou essas mentiras que as pessoas acabam espalhando e falando de você, não acaba virando uma verdade isso? Sim, eu sou dessa linha. Tanto que, pra essas eleições, a gente adquiriu sistemas de tecnologia, de mapeamento de... Do que está se falando na rede social. A gente chama de mapeamento de fake news. O IREM, o Cinti, tem vários outros sistemas que funcionam, que fazem esse mapeamento. Eu coloco o seu nome lá, você vai ficar sabendo todo dia o que falam de você. Bem mal. E aí o nosso jurídico, ele identifica o que é crime, o que dá uma indenização, o que não é e entra com a ação. E também fazemos esse encaminhamento pro marketing, pra vir uma resposta da pessoa ofendida imediatamente. Porque os estudos que nós avaliamos, é uma mentira dita, de fato. Várias vezes ela se torna verdade e você tem que combater uma fake news em menos de 24 horas. Se passou isso, você não consegue mais retomar o assunto. Eu falo porque, nesse caso específico que o Weintraub, ele pessoalmente ficava escrevendo besteira na rede social dele, me marcando, eu falei, ah, eu vou ignorar esse tonto, não vou falar nada, não vou entrar com a ação, porque eu não gosto de briga. Mas aí chegou um ponto, depois de um ano, ele veio de novo com a história, eu falei, não, agora eu vou pra cima, até porque ele falou coisas mais graves a meu respeito. Falei, eu vou pra cima porque senão não dá mais. Tanto que parou, acabou, nunca mais ninguém falou de mim. Estou passando por isso também, doutor. Estão processando você? Não. Estão falando mal? Estão te ganhando? Não, o doutor Romário já está cuidando disso, obrigado. Doutor Romário. Eu já ia deixar meu cartão. Pizzaria Rodizzi, doutor Romário. Está processando a morgada. Não é, porque é isso mesmo, fala uma vez e fala assim, deixa eu falar. O cara vai falar de novo, aí... Valeia e associados. Valeia e associados. Valeia e associados. É isso aí, tem que tomar processo mesmo. Queria agradecer a sua presença, muito simpática você, muito linda. Obrigada. E muito bacana. Ó, se você quiser conhecer mais o trabalho, não xinga ela. Ou processar, só ela processa. Ela processa. Não, mas se falar uma barbaridade, ela é advogada, irmão. Do quê? Ela é profissional, meu amor. Se você falar uma barbaridade, advogada vai lá e processo. Eu sou contra processo. Ah, eu sou. Depende, né? Depende do quê? Depende qual? Depende. Grau? Depende, é igual ela falou. O cara vai falar uma vez, você fala beleza, falou beleza. É sobre a sua pessoa. Exato. Fala uma vez, você deixa eu passar. E quando começa a repetir, tem que tomar processo mesmo. Vai não dar, né? Passar. Ventei conversar, liguei pra amigos em comum. Falei, ó, vamos conversar pra ver qual que é a dúvida dele. Não quis conversar e resolvi. Então, tchau. Um abraço aí. Pro caramelo. Caramelo? Caramelo. Caramelo. Ó, o Instagram da doutora é Karina com K. Karina Kufa com K também. Kufa K-U-F-A. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Você é uma divulgada muito simpática e muito bacana e fala muito bem. Polida. Sim. E fala muito bem, apesar do Superman tentar se tem que fazer. Ele tá querendo. Ele é doutor. Ele é doutor. Tem doutorado? Doutor, professor. Isso. Professor do quê? Sim. Professor de universidade. Você também é professora? Sou. Onde, Cé? Hoje eu não tô dando aula em nenhuma universidade fixa, mas já dei aula no Mackenze, na PUC. Ah, e vocês falam que só tem esquerdista na escola? Só tem. Só tem. Ah, é. É o quê? Pato Manco lá. É o único. Do quê? Sou o único lá, da PUC? Não, não. Não. Você é da PUC daqui, da PUC São Paulo? Não, não nesse sentido exclusivo. Na PUC ali, da Monte Alegre? É. Parece um estacionamento velho. Não, ali é bom pra fumar maconha no jardim. Isso, jogar uma cenoura. O cheirão de maconha, quando ia dar aula, sentia que ele tinha. Sim, no jardim. Samy. É, a PUC lá, é ainda. Onde tem o Tuca. Onde tem o Tuca. O Tuca, o Curitivo. Não é. O Samy tá louco. O Samy tá a favor. O Green Velvet, que é o... Ele não sabe o nome. Quem? Ele fica inventando fake news. É o padrinho da filha dele, pô. É o padrinho da filha dele, pô. É o padrinho. Ele tá mentindo. Ele tá mentindo. Ele é amigo do Unicef. Obrigado, viu, doutora? Ó, arroba... Carinha... Você acha que vai ter muita briga, pai, né? Nesse ano? Nossa, sempre tem, né? É. E você acha que vai ter um Leonardo... E o Leonardo? Você acha que os caras vão dar o Leonardo lá? Ó, fudemo agora. Espero que não. Fudemo o Google agora. Você acha que os caras vão dar o Leonardo na eleição? Quero ver ele explicar o que é o Leonardo na eleição. O algoritmo. O problema não. O problema é o palavrão que o senhor mandou agora. Você falou, agora coisamos o Google. Não, fudeu não é palavrão, pô. Fufeu, ele falou. E aí, Delário? Não é palavrão. O Delário só fica assim, tipo... Fudeu é palavrão? Não pode falar isso? Ferrou. Ferrou. Danou. Lascou. 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 Parece o Senna. Exato. Lascou. Fez totô. Doutora, muito obrigado. Você é de Brasília? Eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Mas eu tô morando lá. Mas volto. Volto, que eu amo São Paulo. Muito bem. A história é muito linda. É muito jovem. Você é muito jovem. Eu sou mais velha do que muitos daqui da minha vida. Não, sério. Você é mais novo que eu. Tá com quantos anos? Não, não vai falar. Não pergunta a idade. Mas tá casada. Não tá gordão. Foi o edredom aqui, não foi? Deixa a mulher falar. Que idade você tá? Ué. Não vai falar, não. Ela é casada. Não vai falar. Quando a mulher fala, não. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Vai me tolher? Vou. Vou te processar. Humilhando a mesa séria. Por que fazer o break? Pera aí. Tem que fazer o break. Tem que fazer o break. Eu vou falar no break. Então nós vamos fazer um break rapidinho. Obrigado. Mais uma vez vou passar o serviço da doutora muito simpática. Karina com K. Karina Kufa. K-U-F-A. Já já a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado, doutora. Obrigada.